Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos. Direto do canal Ibson Gold. Temos aqui um novo lote de material para extrair o precioso. Um aluno do canal, ou seja, um inscrito me mandou para poder fazer o processo. Temos aqui, chip BGA, uma quantidade bem boa, olha aí, mais chip BGA, material muito top, rico e precioso. Olha aí, quantidade bem bacana. Temos aqui processador cerâmico, uma quantidade bem generosa. Essa peça aqui, meus amigos, eu considero como a cereja do bolo. Nesse carinha aqui, se localiza o ouro e a prata. Componente bastante escasso, bem difícil de se encontrar. Temos aqui, placa de wi-fi. Ibson, posso estar misturando essas plaquinhas com pente memória RAM? Pode sim. Posso também estar misturando com placa de smartphone antigo? Pode sim, que é tudo placa. Faia dica. Temos aqui mais placa, aqui é régua de TV misturada. Régua de monitor, de notebook, tudo misturado. Temos aqui, scrap de pente memória RAM misturado com scrap de placa de vídeo, placa de rede, está tudo misturado. Aqui temos esse chip de pente memória RAM. Mais esse chip. Esse processo aqui, vou estar fazendo incinerado. Aqui são chapas de processadores. Descobrindo aqui. Justamente aquela chapa, meus amigos, que tem o banho. Esse carinha aqui, posso estar removendo o banho, utilizando o nosso amigo desplacante de ouro. Produto muito bom, excelente. Olha lá. Notem que é um dourado bem forte. Temos aqui, componentes de placa-mãe misturado com placa de smartphones antigo. Os slots. Esses carinha aqui, vão estar processando também, utilizando o desplacante. Aqui é onde pega o processador. Slot de smartphone antigo. Tudo misturado. Temos lá. Temos lá algumas câmaras. Está tudo misturado. E por último, processadores. O desplazado. Desplazado. E do pino. Desplazado aqui. Olha lá. E ainda vou estar removendo esses pinos, utilizando um só para do térmico. Tudo quanto é pino, eu prefiro estar fazendo o processo utilizando desplacante. E é isso ai meus amigos, eu prefiro usar o ácido nítrico para fazer esse processo, pode sim, no meu caso eu prefiro o desplacante. E é isso ai meus amigos. Espero ter ajudado vocês com mais uma dica, canal Iverson Gould agradece, muito obrigado e até a próxima. E aí 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 E aí